Pessoas acometidas com a Covid-19, recuperadas de quadros graves ou não, que evoluíram com limitações físicas, cognitivas ou psíquicas, podem se cadastrar no projeto de atendimento pós-Covid do Unileste gratuitamente. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é Carla de Aredes Brum Ribeiro, coordenadora deste projeto. O projeto, elaborado pelos cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia do Unileste, visa atender a pacientes que tiveram Covid-19 e evoluíram com alguma sequela ou sintoma. Os principais sequelas ou sintomas da síndrome denominada síndrome pós-Covid são fraqueza, fadiga, falta de ar, necessidade de um meio auxiliar para locomoção, principalmente pacientes que ficaram hospitalizados, distúrbios do sono, disfunções cognitivas, ansiedade e depressão. Os atendimentos serão oferecidos nos campos de Patinda e Coronel Fabriciano. Para ter atendimento, a população precisa fazer um agendamento no site do Unileste, preencher um formulário de inscrição. Posteriormente, será feito um contato com essa pessoa, agendando o primeiro dia da consulta. A coordenadora também destaca quais as consultas que serão oferecidas. As consultas oferecidas serão na área de enfermagem, onde será feita toda uma anamnese desse paciente, restabelecimento de um plano terapêutico. Será feito também o atendimento na área da fisioterapia, caso o paciente precise, que visa estabelecer todo um plano de restabelecimento de funcionalidade motoras, para que ele possa executar as atividades diárias do dia a dia. E na psicologia será oferecido apoio psicológico. E vale um detalhe que a clínica de fisioterapia do Unileste, localizada em Ipatinga, irá ofertar um tratamento fisioterapêutico elaborado para cada paciente, visto que o coronavírus se comporta de uma forma diferente em cada organismo. Os atendimentos irão restabelecer a funcionalidade do paciente, visando o retorno da sua independência nas atividades básicas do dia a dia, por meio de exercícios de fortalecimento, tanto da musculatura respiratória como periférica, entre outras atividades. Já o apoio psicológico será realizado no campus de Coronel Fabriciano e contará com oficinas temáticas que tratam das limitações e prejuízos à saúde mental e física, econômicos e sociais da pandemia, visando acolhimento e orientações às pessoas afetadas pela pandemia. E outras informações sobre o projeto de atendimento pós-covid podem ser realizadas por meio do preenchimento de formulário disponível no site unileste.catolica.edu.br Repórter Sandra Serafim